Fala moçada, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Leandro e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a nossa prova do Enem, certo? Nós do curso Lumiere de Cascavel, Lumiere Curso de Preparatórios, estamos oferecendo para você um preparatório para o Enem que vai focar nos pontos mais importantes, tá certo? E, assim, tudo o que você precisa saber para a sua prova é que 40% das questões são de nível fácil, 40% das questões são de nível médio e 20% das questões são de nível difícil, tá bom? Você precisa dosar o seu tempo, fazer a prova de uma maneira que você consiga resolver a maior quantidade possível de questões fáceis e médias, certo? Pô, senhor, por quê? Porque as questões difíceis, elas vão valer menos, tá bom? Então, fica tranquilo quanto a isso. Aqui, ó, três conteudinhos que são coringa numa prova do Enem. Geometria plana. Geometria plana, você vai ver que ela aparece em toda a prova do Enem. Toda a prova do Enem você encontra a geometria plana. E não só na nossa prova do Enem, como em outros vestibulares que aparecem pela região, não é mesmo? Geometria espacial, você vai trabalhar ali com os sólidos geométricos, os corpos redondos, prismas e poliedros. E temos também a trigonometria. A trigonometria tem se tornado mais frequente nas provas por causa da sua aplicação na vida real. Lembrando que a prova do Enem é você aplicar a matemática na vida real. Aplicar a matemática em problemas que muitas vezes são cotidianos. E a trigonometria oferece isso. Por exemplo, quando você tem o seu pulsar, o seu batimento cardíaco, o seu batimento cardíaco, ele pode ser medido através de uma função trigonometrica, tá bom? Geometria espacial. Quando você calcula o volume de algum sólido, tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Volume, área. Você vai colocar uma capa, você vai encapar o caderno. Você precisa conhecer qual é a sua área externa dessas capas, verdade? E a geometria plana. A sua geometria plana, ela vai ser a geometria mais cotidiana possível que você tem, tá bom? Senhoras e senhores, não esqueçam de se inscrever no nosso canal da Lumière. Nós estamos com o curso preparatório esperando por você. A família Lumière agradece. Um beijo no coração. Fiquem muito bem. Tchau.